Se você tem uma empresa, guarda bem isso. Você não tem que olhar para a receita que você tem. Você tem que olhar para o lucro que você tem. Não é quanto entra no caixa, é quanto sobra no caixa depois de você pagar todas as contas, imposto, etc. Tem muito empresário que chega para mim e fala Conrado, esse mês eu bati meu recorde de faturamento. Faturei 100 mil, faturei 1 milhão, faturei 300 mil. A pergunta sempre é, legal, excelente, parabéns para você agora. Quanto sobrou no caixa no final do mês? De repente o empresário fatura 1 milhão, sobra 50 mil. Isso é um baita risco operacional, porque para você fazer 1 milhão no mês, você tem um custo alto. Não se faz 1 milhão no mês tendo um custo de 30 mil reais. Se faz 1 milhão tendo um custo de 400, 600, com tudo, imposto, tudo. E 400 é muito baixo para fazer 1 milhão. Não tem mágica. Agora, se você tem, digamos que você tenha um custo total, imposto e tudo, um custo total de 700 mil. E aí você fatura 1 milhão. Só que você acabou investindo muito em anúncio ou qualquer outra coisa, e aí o teu custo foi para 950 mil. E você está faturando 1 milhão. Sobrou 50 mil. Se no mês seguinte você tropeçar numa pedra, o que acontece é que você começa a ter prejuízo. Mas uma empresa de 1 milhão pode ter prejuízo de 200 mil, 300 mil, 500 mil. Um prejuízo que você vai demorar meses, talvez anos, para recuperar. Não importa o quanto que entra. O que importa é o quanto que sobra no caixa no final do mês. Uma vez que você tenha sobra no teu caixa, caixa no final do mês. Não é assim, ah, Conrado, eu gastei 900 mil e vendi 2 milhões. Pô, excelente, está ótimo. Mas como é que você vai receber esses 2 milhões? Ah, estou recebendo em 20 parcelas de 100 mil reais. Eu posso te falar que você tem um problema. Ah, Conrado, mas eu... Consegue antecipar? Consigo. Ah, 10%. Você acabou de matar a tua margem, que é em cima do bruto. É isso que eu quero que você entenda. Não é a receita. É o lucro. É o quanto que sobra no caixa no final do mês. Tem uma frase que a gente fala muito, que receita é insanidade, lucro é sanidade e caixa é rei. É alguma coisa parecida com isso. Caixa é rei, caixa é rei, caixa é rei. É o que sobra no caixa no final do mês, depois de ter pagado tudo. Ainda até guardado um dinheiro para contingências. Então, eu quero que você pense agora, quanto que tem sobrado no teu caixa? Se você tem uma receita pequena, ah, Conrado, eu faturei 100 mil. Bom, mas sobrou 40 mil. Pô, bacana. Escala mantendo essa lucratividade. Não, Conrado, eu não consigo, porque eu não estou pagando o meu Pro Labore. Então, você tem um problema. Você está enganando a conta, porque você vai ter que se pagar em algum momento. Eu não estou pagando imposto. Então, você está se enganando. Por quê? Em algum momento, você vai ter que pagar o imposto. Eu não estou pagando a estrutura. É uma sala pequenininha que é própria. Em algum momento, você vai crescer, vai ter que pagar a estrutura. Então, você está enganando a conta. Não é um lucro real. Lucro real pode confundir com sistema tributário. Não é um lucro de fato. Pensa quanto que você tem de lucro. O que eu tenho ajudado as empresas a fazer, através de criação, desenvolvimento de processos de vendas, estruturado no programa de seis meses que a gente tem, que é o Outline, acompanhando as empresas diariamente, é justamente fazendo com que ela aumente o caixa dela. E eu falo isso. Tem que sobrar dinheiro no final do mês. Não é o quanto que entra, é o quanto que sobra. É isso que você sempre tem que buscar. Sempre tem que buscar. Então, se você não está tendo sobra de dinheiro no final do mês, toma cuidado. Você vai ter que mexer no seu modelo de negócio. Se eu puder te ajudar, faz o seguinte, manda uma mensagem inbox no Instagram, ou então manda um comentário no Instagram, que aí a minha equipe vai entrar em contato com você para saber como que a gente pode ajudar a sua empresa a aumentar o que sobra no final do mês no teu caixa. Até a nossa próxima aula. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri